Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Eu sou o Conexão e faço a diferença. Você, mas é conectado. Serralheria Janoski, serviços de serralheria residencial e industrial. Toda madeira que você precisa está na Serraria Grata. Serraria Grata, de tates para o mundo. Se o problema é energia, chame a EMA Construção de Redes Elétricas. SK Eletro, uma grande parceria com TAPES e região. Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Rodrigo. Olha lá a batida. Gol. Olha o Cezinha, vai bater, bateu direto. Gol. Gol. O subnome mais fácil? Tá, o 8 é Rodrigo, sim. Olha o Cezinha, gol. Gol. O Guinho promete no segundo tempo aí. Eu acho, atenção, olha lá, virada, gol. Gol. Do Rássio. O Guinho segurou, fez a barreira, tocou para o Marcelo, bateu e é gol. 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 Eu sou o Conexão e faço a diferença. Você, mas é conectado. Serralheria Janoski, serviços de serralheria residencial e industrial. Toda madeira que você precisa está na Serraria Graf. Serraria Graf, de TAPES para o mundo. Se o problema é energia, chame a EMA Construção de Redes Elétricas. SK Eletro, uma grande parceria com TAPES e região. Lix Filho Advogados. A prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Estamos aqui então com o César, mais conhecido aí como Cezinha. E aí, Cezinha, autor de dois belos gols ali, de falta ali. E está em votação lá, mas está bem contado aí para ser o craque dessa partida aí, Cezinha. O que que tu me diz aí? Mais uma vitória do MBL aí, surpreendendo o pessoal aí. Cara, o nosso time está bem treinando já aí há algum tempo antes do campeonato, né? Coisa que muitos times aqui em TAPES não fazem. Isso aí a gente vem construindo, humildade, perseverança e focado na partida. Cada partida é uma partida. E feliz aí pelo craque da rodada então, Cezinha? Pô, para mim é uma honra, né, cara? Trinta e nove anos, está no meio da gurizada, oportunidade aí do convite do Elias, deu aí para mim estar junto com eles e para mim é só felicidade. Para mim é só felicidade. Luciano, só para dizer que fechou a votação e o Cezinha foi escolhido o melhor do jogo. O Jeff está confirmando lá, foi eleito o melhor do jogo mesmo, Cezinha. Feito então, Cezinha, então o MBL já não é mais surpresa, vai dar para brigar para ficar entre os quatro aí, Cezinha. Cara, a gente vai fazer o possível e tentar fazer o impossível, né? Vamos jogando devagarzinho, sempre focado, cabeça no lugar que daqui a pouco dá certo. Obrigado aqui o Cezinha então da equipe do MBL. Estamos aqui então com o Vitor aí, o goleiro da equipe do Racing Santa Helena. E a gente estava falando no comentário lá que uma hora estava o jogo, o jogo dos goleiros assim. Tu tinha feito duas, três belas defesas, até pediu para sair ali, estava machucado. E o Lóquito pediu para sair, fez mais duas defesas boas. O Marcelo entrou no outro time lá também e ajudou o time deles a vitória. E o que tu me diz então, agora o Racing, o segundo jogo aí, mas não conseguiu achar sua vitória ainda no campeonato ainda, Vitor? É, infelizmente, né? A gente está treinando bastante. A gente conseguiu acertar bastante coisa hoje. Infelizmente tomou aqueles gols de falta, né? Pergunta para ele depois do seu ano, o que aconteceu naqueles dois gols? Eu saí por causa da tendinite, mas o nosso goleiro reserva é tão bom quanto eu, então sem problemas. Ah, a gente vai continuar treinando e vai voltar mais forte semana que vem para conseguir a vitória. Pois é, Vitor, tu falou daqueles dois gols de faltas. O que houve ali? Tinha só um homem da barreira, pouca gente na barreira, ou se posicionaram... Que foi dois gols do mesmo jeito, quase com um cara só na barreira, né? É, foi falta de atenção, mas a gente vai trabalhar isso. O time é novo, então tem bastante jogo pela frente ainda. Então tá, obrigado. Falamos com o Vitor aqui da equipe do Racing. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web.